Bom dia a todos, o Boletim Mundas do Sul, o único boletim atualizado de segunda a segunda durante 12 anos, o lente do lino, diretamente do Rio de Janeiro, de Tramandaí, como vocês podem ver, condições bastante reduzidas para as ruas, a nação do nordeste moderado está forte, mas bem ao sul, que já dá para ver a barreira de nuvens, tempo nublado já chegando, frente fria, novidades aí, possibilidade de terral para a parte da tarde. No momento as ondas quebram com no máximo meio metro, a corrente de norte fraca, a temperatura da água em 19 graus. Maiores informações acompanhadas ao vivo, basta abrir a sua janela de frente ao mar, com as ondas do sul, com o ponto de verão.